E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô no Turma da Mônica, oi show! Então vem comigo que eu te mostro tudo. E aqui tem até uma lojinha pra você levar sufinhas. Legal, né Lívia? Muito legal! Nossa! Olha aí, Igor, o Sansão! Ei, é meu! Achei! E agora eu tô aqui com o Maurício de Souza, o eterno Maurício de Souza. Oi Maurício, tudo bem? Oi Igor, um abração pra você. Bem-vindo ao nosso teatro aqui. Maurício, você que participou e ainda participa de várias pessoas, várias infâncias, o que você pode dizer sobre o espetáculo? Bem, esse é um espetáculo marcante. É um espetáculo que, inclusive, já esteve em outros países. E agora tá voltando pra, principalmente, trazer de volta, resgatar as primeiras melodias que criamos pra Turma da Mônica. Então, pessoal, principalmente o pessoal que já tem certa idade, vai, talvez, se emocionar e cantar junto as primeiras melodias criadas na década de 70. Então, além de tudo, tem coro, tem bailarinos, tem história, tem mensagens, e nós fazemos tudo isso em cada espetáculo. E o senhor pode dizer qual que é a melodia que o senhor mais gosta? Eu também quero saber a resposta. Olha, é meio difícil, porque eu que sugeri, gostei e escolhi praticamente todas elas. Mas eu acho que o tema da Mônica é o que mais marcou, marca, e todo mundo conhece, né? Sou a Mônica, sou a Mônica. Se for, ok? Obrigada, Maurício. Eu que agradeço. Tchau, Igor. Tchau. Vem! Eu sou o Mauro Souza, sou o diretor do espetáculo Turma da Mônica Show. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. E queria dizer que bom que vocês estão aqui, porque nós separamos alguns trechos do espetáculo pra mostrar pra vocês com exclusividade, tá bom? Além de outras surpresinhas, tá bom? E no mais, divirtam-se, já já a gente conversa de novo. Com vocês, Turma da Mônica, o show. A base está cheia, já veio o terceiro sinal. Será que vai dar tudo certo? Vem comigo! Franginha! Tudo certo! Camarim, cenário, gateway, tá tudo certo! Ah, legal! E aí, jocaleão, tudo pronto! Tudo pronto, Franginha! Valeu! E aí, meninas, estão prontas? Já deu o terceiro sinal. Ah, mamãe, já? É? Espera um pouquinho, maquiagem, por favor. Ai, ai, ai. Só mais um docinho. Não vamos, não dá tempo. Vamos, meninas! E aí, meninas, não é hora de fazer planos e planos. Já vai começar o show. Vamos, turinão. Ai, não, é forte. Ai, não, é forte. Tem um ala. Todos prontos. Vamos começar. Cadê o Chico? Chico! Acorda, Chico! O senhor está atrasado! O senhor vai me dar! Nota! Vai, Chico, você está atrasado! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu quero ser, eu quero dar M-O-M-I-C-A Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica M-O-M-I-C-A Mônica A turma da Mônica chegou, chegou Pra levantar a galera pra fazer um show Um show gostoso, divertido e diferente E vai deixar essa galera bem contente E se a pertinho de vocês é muito bom, é bom demais É hora de brincar com a turma da Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica Pra levantar a Mônica Pra levantar a galera pra fazer um show Um show gostoso, divertido e diferente E vai deixar essa galera bem contente E se a pertinho de vocês é muito bom, é bom demais É hora de brincar com a turma da Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica E o lhe dizia a bonita, E o lhe dizia a bonita E o lhe dizia a bonita Ser criança é bom, ser criança faz bem, seja uma também, o sonho não acabou, bastulhou Como vai vir, que a vida recomeçou, ser criança é bom, ser criança faz bem, seja uma também, o sonho não acabou Basta olhar o pai e ver, que a vida recomeçou, ser criança é bom, ser criança faz bem, seja uma também, o sonho não acabou Basta olhar o pai e ver, que a vida recomeçou Não é mais bonito do que é uma criança feliz, fazendo arte ou cantando ou limpa com o nariz, a inocência da criança é o que sempre se quis Ser criança é bom, ser criança faz bem, seja uma também, o sonho não acabou, basta olhar o pai e ver, que a vida recomeçou, ser criança é bom Ser criança é bom, ser criança faz bem, ser criança faz bem, ser criança é bom A CIDADE NO BRASIL Mauro, fala pra gente, você que é o diretor do espetáculo, tem alguma música que você mais gosta? Ai, que difícil falar isso, né? É como perguntar qual filho você mais gosta, né? Mas, assim como o Maurício, acho que a música da Mônica é aquela mais conhecida, né? E que realmente é da nossa personagem principal, então acho que eu tenho um carinho ainda mais especial por ela. E você que também é o Nimbus, pode falar um pouquinho do espetáculo pra gente? O espetáculo, ele é principalmente um resgate das principais músicas dos personagens, né? Como o Maurício disse, elas foram criadas na década de 70 e a gente tá agora, 2020, com elas de novo aqui, apresentando essas músicas pras crianças de hoje, né? Então, é muito legal poder apresentar os personagens, a essência deles com essas músicas. É um espetáculo pra toda a família e pras crianças se divertirem muito. E esse que é um espetáculo internacional, o que o senhor acha sobre isso? Eu acho incrível, né? A Turma da Mônica, ela não tem barreiras. A gente consegue chegar com os personagens em qualquer lugar do mundo. Esse espetáculo, ele já passou pelos Estados Unidos, passou pelo Japão, já rodou pelo Brasil inteiro também. Justamente por isso, porque ele tem essa essência dos personagens, né? Então, a nossa intenção é sim que a gente possa ir pra outros países além desses. Muito obrigada, Maurício. Obrigado você, Igor. Valeu, galera. Espero você. Vem! Pessoal, o show já acabou e foi demais. Então já aproveita, dá o like no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal e tchau!